Uma mulher de 48 anos foi assassinada a facadas nesse fim de semana, foi em Álvares Machado. O suspeito de cometer o crime, atenção, tem 70 anos de idade. Rubens Nakato, ao vivo da Santa Casa, tem as informações pra gente. Ele tá internado por aí, né Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Está assim, viu? Está internado aqui na Santa Casa de Presidente Prudente, sob escolta policial, segundo a unidade, o estado de saúde dele é estável. Mas pra gente entender o caso, olha só, no fim de semana, né, os policiais receberam o chamado lá depois de uma briga de casal, né? Foram até a casa aí desse casal, onde receberam o chamado de vizinhos, e encontraram tanto o homem quanto a mulher caídos na varanda dos fundos da casa, os dois bastante feridos, viu? Os dois, ambos foram socorridos à Santa Casa, primeiramente de Álvares Machado, a mulher de 48 anos que tinha ferimentos à faca, tanto no tórax quanto na barriga, não resistiu. Já esse homem, né, de 70 anos, veio transferido aqui para a Santa Casa de Presidente Prudente. Os vizinhos disseram aos policiais que as brigas, né, desse casal aí eram constantes, viu? Esse homem ainda é tratado como suspeito, né, e o que a polícia quer entender é como ele sofreu aí esses ferimentos que levaram ele, trouxeram ele, no caso, aqui para a Santa Casa de Presidente Prudente, e o delegado, né, responsável aí pelas investigações, já decretou a prisão preventiva desse idoso, Casa Grande. 70 anos envolvido numa história como essa, nessa fase da vida. Obrigado pela participação, Rubens Nakato, ao vivo, de Presidente Prudente.